O público da primeira sessão legislativa ordinária é da décima e nona legislatura. O presidente solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presidência do sistema do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera por aprovado e solicita a sua subscrição. Passa-se a segunda fase da ordem do dia e compreende a discussão e votação de proporções de despenso e apreciação do plenário. A presidência passa a presença dos trabalhos do deputado João Leite, considerando requerimentos de minha autoria. Requerimento número 208 de 2019, em turno único, requer seja formulado voto de congratulações com os policiais civis que mencionam pela atuação na operação Calidus, em Capelim e Angelândia. Requerimento 208 de 2019, em turno único, requer seja formulado voto de congratulações com os policiais civis que mencionam pela atuação na ocorrência em Ribeirão das Neves, em 28 de 2 de 2019. Requerimento 202 de 2019, requer seja formulado voto de congratulações com os policiais militares que mencionam pela atuação em UBAR, no dia 1º de março de 2019, resultou na prisão de duas pessoas na apreensão de drogas e de materiais utilizados para o seu acondicionamento. Todos os três de autoria do deputado Sargento Rodrigues, em votação dos requerimentos, cada um por sua vez. Os senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram, estão aprovados. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Requerimento 215 de 2009, turno único, requer que seja encaminhada a Secretaria de Obras e Infraestrutura de Belo Horizonte a pedido de providência para que seja feita manutenção de postes e a troca de lâmpadas queimadas na Avenida dos Andradas, próximos a UPA Leste. Requerimento do deputado Bruno Engel, em votação ao requerimento. Se os senhores deputados, com aprova, permaneça com 50. Aprovado. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proporções dessa comissão. A presidência passa, a presença do trabalho do deputado João Leite, conselhando requerimento. Tem a palavra, vossa excelência. Primeiro requerimento, deputado que subscreve a queda de vossa excelência e realizada audiência para debater a lei 23.049, que dispõe sobre o porte de arma de fogo para os agentes de segurança prisional e sucesso educativo, especialmente quanto à previsão constante no seu artigo 2º, quanto à emissão de carteiras de identidade funcional. Assim, de ando exposto quanto com o apoio dos pares na aprovação do requerimento. Senhor presidente, os agentes penitenciários continuam com o mesmo problema da gestão anterior. Nós aprovamos a lei e o governo patina para emitir uma carteira funcional. Assim, é coisa absurda. Eu estive semana passada em agenda com o coronel, com o general, o general secretário de segurança pública, o general Mário Araújo, fiz o apelo, mas tem hora que é preciso que a gente chame aqui o responsável pela pasta para que ele possa ouvir, inclusive, o clamor dos próprios servidores. é uma questão tão fácil, tão simples de resolver, que é uma emissão de uma carteira e eles reclamam muito, como são abordados por policiais civis ou militares, de não ter uma identidade funcional própria. É o mínimo de respeito que o servidor deva ter no exercício de sua atividade. Então, por isso, nós estamos chamando aqui a audiência pública. O segundo requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja realizada audiência pública para debater os problemas enfrentados pelo servidor do sistema prisional mineiro, notadamente a ocorrência de assédio moral, imposição de escala de serviços, desumana, falta de efetivo, ausência de política e valorização, a ocorrência de demissões se observando de critérios lógicos e objetivos, além da necessária criação de normas que regulamentam os postos de comando, dando plena exclusividade aos servidores da carreira, com comprovada a competência para os assumirem. Nos termos da solicitação do senhor Ronan Rodrigues da Silva, presidente da Unimasp, é preciso dar a devida atenção aos servidores do sistema prisional mineiro. Este fato também foi um dos assuntos levados ao general Mário, o secretário de Segurança Pública, em relação ao sistema prisional. É preciso aperfeiçoar a legislação, que ainda é de 2003, que eu tive a satisfação de ser relator quando a criação da Guarda Prisional, o secretário de Planejamento de Gestão e Defesa Social, era o nosso querido professor Antônio Augusto Júnior Anastasia. Hoje é necessário aperfeiçoar. O sistema prisional e sócio-educativo precisa estabelecer os seus níveis hierárquicos, é preciso estabelecer quem poderá assumir a diretoria de inteligência, a diretoria de segurança, a diretoria geral, formatar melhor, estruturar melhor a questão hierárquica, resolver o problema da escala de serviço em lei, em lei e não através de portarias internas. Ou seja, há uma série de requisitos que precisam ser debatidos. Inclusive, farei questão de ligar para o general Mário, para que ele possa comparecer a essa audiência e, nesta audiência, já trazer aqui algumas informações que ele me relatou durante a nossa visita. O outro requerimento é que seja realizada a audiência PUL para debater o processo seletivo simplificado pela Secretaria de Estado de Administração Prisional, com vista a selecionar candidatos para o exercício da função de agente de segurança penitenciária e, na oportunidade, de apresentar indagações apresentadas a este deputado, pelo senhor Ronan Rodrigues Silva, presidente da Unimar. Talvez esses dois requerimentos possam ser compilados um ao outro, deputado João Leite, anexados, para que a gente possa tratar isso na mesma audiência pública, por uma economia processual legislativa. Outro requerimento é que seja realizada a audiência PUL para debater o teor dos comprovantes de rendimentos para fim de declaração de imposto de renda do exercício 2019 disponibilizado pela Polícia e o Corpo de Bombeiros Militar, uma vez que os mesmos registram pagamento do 10º salário, com conta de notório conhecimento que o Estado de Minas Gerais não pagou a mencionada gratificação no ano de 2018. Salienta-se que, diante de incerteza por parte de integrantes da corporação, no dia 7 de março foi divulgada uma informação técnica, subscrita pelo Tenente-Coronel Rodrigo Piasse, donascimento-chefe do Centro de Atendimento Pessoal, a qual consta em anexo. O governo... Acrescentando aqui também, não só que sejam disponibilizados pela Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar, todas essas três instituições constam no comprovante de rendimento do Imposto de Renda, que o 10º terceiro foi pago, mas não foi pago um centavo no exercício 2018. Pelo contrário, nós estamos travando uma guerra constante. Agora, imagine, o governo não paga o 13º salário, deputado João Leite, não paga, mas permite, a Secretaria de Fazenda permite o desconto ou a dedução na folha, na declaração. Quer dizer, é um absurdo. Outro requerimento. O deputado que subscreve requer de V. Exª, nos termos regimentais, seja realizada visita às bases móveis do 33º e 76º Batalhões da Polícia Militar sediados em Betim, para verificar em loca as condições de trabalho dos policiais militares. Conforme informações encaminhadas a ex-deputados, estariam os servidores exercendo suas atividades sob uma temperatura próxima de 45 graus, sem acesso a água e sanitários. Assim, diante da gravidade do expulso, quanto com o apoio de espaço. Essa é uma visita, deputado João Leite. Os policiais estão sendo colocados nas bases móveis. Muitas vezes não tem internet. Muitas vezes o efetivo coloca em risco a vida dos policiais. Falta local adequado para ir ao banheiro, para fazer uma alimentação. Não há condição. Então, não é apenas colocar, manda para lá e enfia os policiais em uma base, sem que eles também tenham condições mínimas de segurança para exercer suas atividades. Outro requerimento, que seja encaminhado o voto de congratulações com a Spencer do Santos Ferreira Júnior, promotor de justiça, pelo ajoizamento de ação civil pública, número constante aqui no requerimento, em desfavor dos Estados Unidos e Gerais, objetivando a adoção de medidas para designação e manutenção de profissionais de carreira da Polícia Civil em número suficiente para atender o município de Betim. Essa ação civil pública, desdobramento de uma audiência pública da Comissão de Segurança Pública, a requerimento do ex-deputado Ivaí Nogueira. Então, o promotor, vendo a lacuna de efetivo, diante dos inúmeros inquéritos e homicídios ocorrendo na cidade de Betim, sem apuração, elaborou uma ação civil pública. Então, aqui eu quero fazer uma congratulação, voto de congratulações, a iniciativa do promotor de justiça. Também, outro requerimento, seja realizada a audiência pública para debater o anúncio do governador Romeu Zema quanto ao cancelamento do contrato com a empresa TBI de segurança, responsável pela vigilância dos prédios vinculados à Secretaria de Estado da Educação, especialmente quanto ao seu impacto negativo na política de segurança pública, notadamente no que respeita aos estudantes e docentes, bem como o patrimônio público das escolas estaduais. Salienta-se que o atual efetivo da Polícia Militar é deficitário. São 12 mil policiais militares a menos. A lei de efetivo prevê 51 mil policiais militares e hoje nós temos apenas 39 mil na ativa. Logo, a manutenção do contrato com a referida empresa é imprescindível para a garantia da segurança das pessoas e do patrimônio público investido na educação. Assim, diante do esforço, conto com o apoio dos pares. O requerimento seja encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militar Minas Gerais, pedindo providência para que sejam avaliadas as condições estruturais da Escola Estadual São Beto, nessa capital, tendo em vista a instalação de central de LP logo abaixo em uma das salas de aula, local bem próximo ao metrô e que compromete a segurança dos alunos diante do eminente risco de explosão. Requerimento, outro requerimento, deputado João Leite, conforme as notas está aqui gráficas, deputado Léo Portela, que veio a público, publicada pelo Jornal Tempo e todos os meios, principalmente os grupos de WhatsApp ligados à área de segurança pública, deu ampla publicidade da fala envolvendo o delegado Cláudio Uch em negociatas para esquentar a documentação de veículos chamado veículo... Como é que fala? Não. Veículo baixado ou sinistrado. Dentre várias denúncias constam. Tomei a iniciativa, deputado Léo Portela, de pedir à gerência de taquigrafia que fizesse a transcrição do áudio, e aqui fala quanto está sendo cobrado, ora fala em R$ 2.500, R$ 5.000, com toda a transcrição feita pela gerente de taquigrafia. Uma denúncia gravíssima e que requer a apuração não só da corrigidoria, mas também o GAECO, a promotoria. Então, o requerimento consta no seguinte termo. O deputado que subscreve é que a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhada à Polícia Civil de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público, em Belo Horizonte, pedir de providência, para que, por meio de procedimentos próprios a serem instaurados nas instituições, sejam apuradas imediatamente as graves condutas perpetradas pelo delegado Cláudio Útil, que estava lotado na coordenação de apelações policiais do COOP, conforme áudios amplamente divulgados na mídia, inclusive em reportagem publicada pelo jornal Tempo. Requer ainda que, se possível, seja o referido delegado afastado das suas funções de prejuiciária e que seja posto em disponibilidade ante a gravidade dos fatos. Requer ainda, sejam enviadas as notas taquigráficas elaboradas pela Gerência Federal de Taquigrafia e a publicação da Assembleia Legislativa, contendo as degravações dos citados autos. Este é o outro requerimento, senhor presidente. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados, sargento Rodrigues, João Magalhães, Léo Portela, Gustavo Santana, se estão de acordo com o deputado Gustavo Aladar, permaneçam como se encontra. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado estadual Sargento Rodrigues. Presidência, da continuidade da terceira fase, um seguinte requerimento, deputada Beatriz Serqueira, A deputada que subscreve e requer de vossa excelência os termos regimentais seja encaminhada ao governador do Estado. Em Belo Horizonte, pedir providência para indicação de uma delegada de polícia para a Delegacia de Mulheres no Círculo de Passo. Em votação, requerimentos, senhores deputados, com a própria, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento, deputado Dalmo Ribeiro Silva, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O deputado que subscreve e requer de vossa excelência os termos regimentais seja formulado o voto e congratulações dos policiais militares pelo excelente trabalho desempenhado na ocorrência de roubo a veículo, ocorrido no dia 25 de 2 de 2019, no município de Cambuí, Estiva, ocasião em que foi realizada a prisão das pessoas envolvidas e recuperado o veículo. Em votação, requerimentos, senhores deputados, com a própria, permaneçam como se encontra aprovado. Requerimento, deputado Carlos Henrique, deputado que subscreve e requer de vossa excelência os termos regimentais seja formulada a manifestação de protesto contra o governador Romeu Zema pela retirada dos seguranças das escolas estaduais no âmbito do Estado de Minas Gerais. Requer que seja dado ciência dessa manifestação, o Senado Federal, aos sindicatos professores, à Secretaria de Estado de Educação, em votação, requerimentos, para os deputados com a própria, permaneçam como se encontra aprovado. Requerimento da delegada Sheila, deputado que subscreve e requer de vossa excelência os termos regimentais seja disponibilizado um canal anônimo para que os cidadãos mineiros possam fazer denúncia referente às barragens. Presidência vai deixar de receber o requerimento do deputado da Sheila e solicita a assessoria da comissão que encaminhe o requerimento à comissão parlamentar de inquérito à CPI da tragédia da Vale. Orienta um ótimo aí para... Por quê? Vai. Não foi aprovado ainda não. Já foi aprovado, o João Leite já aprovou isso, aquele mesmo. Sine aqui. Sine aqui. Orienta a sessão do cidadão de barragens até... Termina. ... ... ... ... Vamos fazer um outro requerimento para que seja encaminhado à presidência, à presidência da Assembleia, solicitando a disponibilidade a presidência da Assembleia, não é? Faz oralmente, depois a gente reduz a ter, o que a gente... Bom, são iguais que ele entende, reduz a ter, não é aquele encaminhando as nossas... Não, não precisa... ... ... Presidência... E agora? Está aprovado? Está aprovado, não é? É. Tá. João Magalhães, só um requerimento aqui? Não, está aí. Vai. Raposa, você vai sair. O requerimento... O requerimento que nós fazemos aqui, deputado Léo Portela, deputado João Leite, para que o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, disponibilize um disco de denúncia, disco de denúncia, para receber denúncias e que possam ser encaminhadas às comissões temáticas e à comissão parlamentar de inquérito, ou seja, a Comissão de Segurança Pública, Meio Ambiente, Minas e Energia, Comissão de Direitos Humanos e a Comissão Parlamentar de inquérito, que diz respeito à apuração da tragédia da Vale na cidade de Brumadinho, para que a presidência dessa Casa disponibilize um telefone de fácil acesso da população chamado disco de denúncia, para que essas denúncias sejam canalizadas às comissões temáticas e à Comissão Parlamentar de inquérito. Peço, vós excelência, que assine o requerimento junto com este deputado. Em votação, requerimento, os deputados com a prova permanecem com cinco anos. Aprovado. Eu queria aproveitar também, deputado João Leite, para comunicar a vós excelência que, em decisão tomada pelas entidades de classe, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, do Sistema Prisional e Sócio-Educativo, solicitaram a este deputado que a audiência é prevista para o dia 29 de março para discutir as questões salariais envolvendo a pauta já conhecida pelo governador em quatro itens, cujo, inclusive, o deputado Lincoln Portela participou da primeira reunião, será marcada no saguão do edifício Tiradentes na Cidade Administrativa no dia 29, às 13 horas. Então, vou repetir, no saguão do prédio da Cidade Administrativa dia 29, às 13 horas. A presidência solicita a assessoria que comunique por escrito imediatamente a todos os integrantes da Comissão de Segurança Pública imediatamente o comunicado dessa presidência com relação. Na pauta são quatro itens, deputado Leo Portela. Primeiro item, pagamento integral do 10º salário. Segundo item, retomada do pagamento do quinto dia útil. Terceiro item, a recomposição da perda inflacionária conforme o IPCA, que hoje chega aos 27%. E o quarto e último item, o pagamento dos conveniados com o IPCENG e PSM para regularizar o atendimento à saúde dos profissionais de segurança pública, bem como os seus familiares. São quatro itens na pauta. Esta audiência pública ocorrerá no saguão do Palácio Tiradentes, sede do governo do Estado de Minas Gerais, no dia 29 de março, a partir das 13 horas. E eu gostaria muito de contar com todos os integrantes da Comissão de Segurança Pública. estão sendo convidados a deputada Alê Silva, que participou da primeira reunião, o deputado Léo Mota, investigador da Polícia Civil, residente aqui em Contagem, o deputado federal Lincoln Portela, o deputado federal subtenente Gonzaga, o deputado Bruno Engler, que participou também da primeira reunião, o deputado Cabo Júnior Amaral, deputado federal Cabo Júnior Amaral, o deputado doutor Eli Grilo, também componente dessa comissão, que participou da primeira reunião. Então, nós teremos cerca de 10 a 11 deputados, entre deputados federais e estaduais, que compuseram a primeira comissão, que tiveram o primeiro contato com o governo, e que agora vão se juntar também na audiência pública da Comissão de Segurança Pública. Então, faço um apelo para que vós e excelências possam comparecer no dia 29 de março, às 13 horas, no saguão do Palácio Tiradentes, sede do governo, a fim de obter uma resposta do governo. Estão sendo convidados as autoridades do Poder Executivo, o governador do Estado, o vice-governador, o secretário de Planejamento e Gestão, o secretário de Fazenda. Indago a vós e excelência e desejam fazer uso da palavra neste momento. Não? Posso ir embora para a CPI? Pois é, eu tenho que ir lá na CPI agora, tenho que votar lá. Posso ir? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavatura da ata e encerra os tratamentos.